Samba Samba De janeiro Samba Samba De janeiro Samba De janeiro Sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Embaixo, em baixo, em baixo Sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Embaixo, em baixo, em baixo Sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Embaixo, em baixo, em baixo Samba A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL